Fala galera, aqui quem fala é Zangitz, e aí galera como é que vocês estão? Espero que bem, tá? E pra deixar seu dia ainda melhor, se liga nessa! Hoje trago pra vocês novidades das últimas notícias do mundo dos jogos. E não esqueça daquele like para fortalecer e se inscreve no canal pra ficar bem informado no mundo dos games. Então vem comigo, se acomoda aí que o vídeo está apenas começando. A história de Honkai Star Reel começa em um futuro distante, onde a humanidade se expandiu além dos limites da Terra, colonizando novos planetas e estabelecendo uma civilização avançada. No entanto, essa expansão trouxe consigo novos desafios, incluindo a ameaça das raças alienígenas hostias. Para combater essa ameaça, a humanidade desenvolveu os High Masters, pilotos habilidosos que comandam trens espaciais armados até os dentes. Como um High Master novato, o jogador deve assumir o controle de seu próprio trem espacial e lutar contra os inimigos extraterrestres em todo o universo. A história do jogo é dividida em capítulos, cada um apresentando novos desafios e inimigos para o jogador enfrentar. Além disso, Honkai Star Reel tem um sistema de progressão de personagens, permitindo que os jogadores aumentem as habilidades do seu High Master e personalize seu trem espacial com novas armas e equipamentos. O jogo também possui uma variedade de modos de jogo, incluindo o modo história, onde os jogadores podem explorar o universo e enfrentar inimigos sozinhos. O modo de desafio, que oferece uma série de missões difíceis para os jogadores completarem. Ele é o modo multijogador, onde jogadores podem se juntar com amigos e outros jogadores online para lutar juntos contra os inimigos mais difíceis do jogo. Honkai Star Reel será lançado globalmente em 26 de abril de 2023 para PC, iOS e Android. Com uma jogabilidade única que combina elementos de tiros em terceira pessoa e RPG de ação, o jogo promete oferecer uma experiência emocionante e envolvente para os jogadores de todo o mundo. E com a reputação da Mihoi como uma das melhores desenvolvedoras de jogos mobile do mercado, não há dúvidas que este jogo será um grande sucesso. H A Square Enix acabou de anunciar uma promoção imperdível para os fãs de MMORPG. O popular jogo Final Fantasy XIV estará disponível gratuitamente durante 96 horas, a partir do dia 13 de abril até o dia 17 do mesmo mês. Durante esse período, os jogadores poderão explorar livremente o vasto mundo da Eorzea, sem qualquer custo adicional. Além disso, para aqueles que já possuem a versão básica do jogo, a empresa está oferecendo um pacote de expansão gratuito. Final Fantasy XIV tem sido elogiado por sua narrativa envolvente, trilha sonora incrível e sistema de combate divertido. O jogo está em constante evolução e recebe atualizações regulares. E não é só isso. A nova expansão Endwalker, que será lançado ainda este ano, promete trazer ainda mais conteúdos para os jogadores. Se você ainda não teve a chance de jogar Final Fantasy XIV, essa é a sua oportunidade. Aproveite a campanha de free login e mergulhe no universo desse incrível MMORPG, conhecendo tudo o que ele tem a oferecer. E se você já é um jogador experiente, experimente as novidades da nova expansão Endwalker. E descubra por que Final Fantasy XIV é um dos MMORPGs mais amados pelos fãs. O mundo dos RPGs continua a crescer. E agora temos um novo concorrente para a Geisha Impact. Wanted in Waves, o jogo, tem sido muito aguardado pelos jogadores de RPG. E um novo vídeo de gameplay foi lançado recentemente, aumentando ainda mais a expectativa para o seu lançamento. O jogo se passa em uma ilha misteriosa e os jogadores poderão explorar diferentes paisagens, desde florestas até praias paradisíacas. O sistema de combate parece ser bem fluido e dinâmico, e cada personagem tem habilidades e armas únicas. Os jogadores poderão alternar entre eles durante a jogabilidade e também poderão evoluí-los, desbloqueando novas habilidades e poderes. Embora ainda esteja em fase de desenvolvimento, Untering Waves já está aceitando inscrições para o Closed Beta. Os dev desenvolvedores prometem um jogo repleto de aventura misteriosa e muita ação. Será que você está pronto para explorar essa ilha misteriosa e desvendar seus segredos? Fique ligado para mais informações sobre o Untering Waves e não perca a oportunidade de participar do Closed Beta. E ser um dos primeiros a experimentar esse novo mundo aberto de RPG. Os fãs de MMORPG podem comemorar, pois foi lançado o Untering Waves e o Untering Waves. É lançado oficialmente a versão mobile do clássico Burst & Tale. O jogo, que é originalmente para PC, agora pode ser acessado por dispositivos móveis, mas ainda não está disponível no Brasil. Burst & Tale M apresenta gráficos e jogabilidade atualizadas, proporcionando uma experiência mais imersiva e agradável. Os jogadores podem escolher entre cinco classes de personagens, cada uma com habilidades e armas únicas. Além disso, o jogo conta com um sistema de combate em tempo real em que os jogadores podem usar combos e habilidades especiais para derrotar seus inimigos. Outra novidade é a possibilidade de personalizar a aparência dos personagens, deixando-os únicos e estilosos. Embora ainda não esteja disponível no Brasil, o Burst & Tale M já está fazendo sucesso em outros países, como na Coreia do Sul e nos Estados Unidos. Ainda não há previsão para o lançamento no Brasil, mas os fãs podem se manter atualizados sobre as novidades e atualizações do jogo por meio de redes sociais e do site oficial. Bom galera, está chegando a hora do lançamento, Nightcrawls, um novo MMORPG feito no Real Engine 5, que já ultrapassou um milhão de pré-registros em apenas 10 dias na Coreia do Sul. Esse jogo está chamando a atenção dos jogadores com seu mundo aberto, gráficos impressionantes e sistema de combate em tempo real. E para deixar tudo ainda melhor, os desenvolvedores já confirmaram que haverá um modo PVP intenso em que os jogadores poderão lutar em grandes batalhas. Além disso, Nightcrawls terá um sistema de classes em que os jogadores poderão escolher entre várias opções, incluindo guerreiro, mago e arqueiro. Cada classe terá habilidades únicas, que será crucial para a progressão do personagem. Outro destaque do Nightcrawl é o sistema de guildas, que permitirá aos jogadores se juntarem a outros jogadores para enfrentar inimigos poderosos e conquistar territórios. Os jogadores também poderão ajudar uns aos outros na construção de cidades e fortalezas, tornando o jogo uma verdadeira experiência de MMO. Com tantos recursos impressionantes, é fácil entender por que Nightcrawls já é um dos jogos mais esperados do ano. Infelizmente, ainda não há uma data oficial de lançamento para os jogadores brasileiros, mas vamos continuar de olho e trazer as informações assim que estiverem disponíveis. E essas foram as últimas notícias sobre os MMORPGs mais quentes do momento. Qual desses jogos você está mais ansioso para jogar? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, para não perder nenhuma novidade do mundo dos MMORPGs. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus. Falou. 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 Falou.